E agora voltamos a falar com o Micael sobre as inscrições para o processo seletivo da Casa de Música, da Casa da Cultura, da Escola de Música. Mas ele está por lá ao vivo, a gente está restabelecendo o contato. Micael, então vamos do começo de novo, explicar para o pessoal de casa aí como que pode fazer as inscrições. Boa tarde novamente. Exatamente isso, Keltrin. A gente está aqui em frente à Casa da Cultura. Eu nem vou perder tempo, já vou direto conversar com a Silene Gunz, que é coordenadora aqui da parte de música, da Escola de Música da Casa da Cultura de Joinville. Silene, seja muito bem-vindo a ver mais. Conta para a gente, para a galera de casa, um pouquinho desses cursos que estão disponíveis por aqui. Então, boa tarde a todos. Todos os anos, para o próximo ano ou no ano que vai vir, a gente seleciona ou tem uma avaliação, um processo de ingresso de novos candidatos a serem novos alunos. Então, essas vagas são disponibilizadas pelos professores e aí a gente faz um processo seletivo. O edital está disponível no site da Prefeitura, www.joinville.sc.gov.br, Prefeitura Municipal de Joinville. E lá você consegue acessar todas essas informações. Procura lá Escola de Música Vila Lobos, edital da Casa da Cultura. São vários instrumentos, né? Sim! Então, nós temos instrumentos de sopro, de canto, coral, canto erudito, canto popular, de piano, bateria, acordeon, guitarra, contrabaixo. Então, em todas as famílias dos instrumentos, né? Tem para todos os gostos, né? Então, depois, claro, a nossa entrevista também vai ficar disponível lá no ND+. Você vai conseguir conferir, saber todos esses cursos, porque cada um vai ter uma afinidade maior ou menor com cada um dos instrumentos. Pena que a gente não conseguiu, inclusive, mostrar uma dessas aulas. A gente teve um probleminha de sinal aqui. Mas isso que é fantástico, né? A música permeia aqui os corredores da Casa da Cultura. Algumas informações importantes, porque você que está nos assistindo. Para quem? Qual é a idade? Então, para os candidatos de instrumento musical, é de 12 anos ou mais. E para os candidatos de canto erudito, canto popular, 15 anos ou mais. Então, esses alunos vão ter que estar comprovando a sua idade mínima para o ingresso, certo? Perfeito! Vamos falar agora, então, de datas, porque essas inscrições iniciam hoje, elas têm um período para acabar. E, claro, depois tem tantas outras etapas, né? Sim, vamos pegar com a linha aí. Então, hoje, iniciaram 15, 16 e 17, o período de inscrições aqui na Secretaria da Casa da Cultura. Das 8h30 às 13h e das 14h, tinha 30h às 18h. Dia 6 de novembro é a primeira parte, a primeira fase, que é a aplicação de uma prova de conhecimentos de linguagem musical. Dia 18, 19, 21 e 22 de novembro, avaliação prática. Se você vai ter que mostrar que você tem conhecimento prévio para entrar nesses cursos. No dia 26, então, do 11h, é a divulgação dos resultados. E no dia 27 e 28h é a matrícula de novo presencial. Então, nós temos dois momentos que são no site da Prefeitura, que é a leitura do edital e a divulgação dos resultados. E os outros três momentos aqui na Casa da Cultura. Perfeito. A Casa da Cultura, muito conhecida também aqui no bairro do Sagoa Sul, tem um endereço, inclusive a produção pode colocar no ar, o endereço aqui da Casa da Cultura, que você pode vir aqui para pegar algumas informações. E o que é interessante, já estava conversando com a Silene antes, o fluxo de pessoas aqui é muito intenso o tempo inteiro. Tem gente chegando, tem gente saindo nesse momento aqui de inscrições e, claro, todas essas aulas, né? Então, realmente as pessoas estão procurando e estão utilizando. E por isso que tem que ter essa peneira também, porque a procura é muito grande, né, Silene? É, porque nós temos um número de professores que são alocados em salas de aula, com aulas de 45 minutos cada aula. Então, cada professor tem uma capacidade de 20, 10, 20, 30, 40 horas aula. Então, esses professores, eles já têm alunos cursando, mas eles disponibilizam vagas para alunos que... vagas remanescentes ou alunos que já encerraram o curso ou que não vão mais continuar, desistiram. Então, essas vagas são disponíveis agora, nesse primeiro momento, para um edital, para quem tem já, então, conhecimento prévio do assunto, do instrumento. Uma coisa muito importante ressaltar, ao final do edital, existem dois anexos. O anexo 1, que vai falar quais são os conteúdos ou o que cada candidato vai ter que apresentar para ingressar em cada curso. E o segundo é que matérias ou a matriz curricular desses cursos, porque são quatro cursos. Curso básico, intermediário 1, intermediário 2 e avançado, certo? Depende do nível de conhecimento de cada aluno, né? Depende do nível... Então, cada candidato vai ler... Agora, há pouco, um candidato hoje de manhã esteve aqui, se candidatou ao Inter 1 de guitarra, mas ele olhou o edital, a nossa orientação, e ele disse, não, eu não estou preparado, eu quero fazer para o básico. Então, ele voltou para cá e está desistindo desta vaga e indo para uma outra vaga, né? Isso que é legal, que a equipe aqui da Casa da Cultura também dá essa orientação para esses estudantes, né? Sim, com certeza. A gente está aqui, nesse horário, nós temos a secretaria, nós temos as coordenações, a gerência, que pode dar todas essas orientações. Aqui funciona em que horário mesmo? Nós funcionamos das 7h30 às 20h, né? Com atendimento da secretaria, mas as inscrições são das 8h30 às 13h e das 14h30 às 18h. Até quando mesmo, só para reforçar aqui? Esses três dias, 15h, 16h e 17h. 15h, 16h e 17h, a galera está super convidada, os moradores aqui de Joinville, que estão nos acompanhando, está todo mundo de braços abertos, certo? Então, o endereço, Rua Dona Francisca, 800, pertinho do Museu Sambaqui, pertinho, atrás do Arquivo Histórico, temos estacionamento, está tudo certo. É só chegar e escolher o curso que você tem interesse em estudar com a gente em 2025. Obrigada pela oportunidade, né? Maravilha, Silene. Olha, Silene, até eu fiquei com vontade agora de cursar aqui algum dos cursos que você me deixou com vontade. Eu sou super convite aí, essas informações que a gente traz. Muito obrigado pela sua participação. Então, Keltrin, eu vou até reforçar aquele recado que eu falei para você numa outra semana aí, quando a gente falou que iriam iniciar as inscrições. Venha para cá, vem participar, vem tocar o seu violão lá que está abandonado ou treinar o seu grande vocal, uma vocalista de mão cheia que você é. Vem para cá, para a Casa da Cultura, 15h, 16h e 17h, as inscrições acontecendo. Fica o convite, Keltrin, volto contigo. Estava indo tão bem, falou tão bonitinho, né? Porque, afinal, a Casa da Cultura é um patrimônio de Joinville. Formou tantos profissionais. E, claro, não podemos deixar de destacar também os professores, né? Professora maravilhosa ali, vendendo o seu produto. Estou juntando tudo, Micael, porque hoje falamos sobre vendas. E, ó, ela está vendendo um curso para você no sentido de faça parte da Casa da Cultura. E, assim, Mica, o meu ukulele está lá. Quem sabe um dia ele desencante e me conduza até a Casa da Cultura. Oi, Micael. Obrigada. Um beijo para você. Ah, deixa ele falar. Habla, Micael. Não, fala, fala. Ah, tá. Ah, posso falar? Pode. Ô, Keltrin, eu não sei se eu contei essa história aqui uma vez, mas eu já tentei tocar violão. Eu estava no ensino médio, fiz uma aula lá. Só que o professor, Keltrin, imagino, não sei se até a Silene vai poder falar disso, mas quem aprende violão, você tem que tocar ali as cordas e bater o pezinho para aprender o ritmo, né, Silene? E aí, tentei fazer no ensino médio e não consegui. A coordenação não deixava. Então, a gente estava falando aqui, né? Porque a nossa apresentadora, Keltrin, tem um ukulele, né? Ukulele, né, Keltrin? Que também tem aqui, né? Tem, tem. Nós temos. Então, em relação a essa questão, cada instituição, ela tem... Lembra que eu comentei sobre a matriz curricular? Então, ela tem um formato didático e pedagógico. Então, aqui, os professores aqui, eles têm uma formação superior, eles têm mestrado, doutorado, enfim, toda uma estrutura como estar iniciando ou, então, chegando a ter essa formação, né? E, às vezes, esse caminho de tocar e bater o pé foi interessante, não foi? Então, a gente busca estratégias de ensino diferente, né? Que legal, então, perfeito. Ainda bem que eu falei isso aqui, que agora eu já sei, ó. Então, viu, esse problema que eu tive, Keltrin, lá na minha época do ensino médio, que já faz mais ou menos uns 10 anos, mais que 10 anos aí, o problema estaria sanado aqui na Casa da Cultura de Joinville. Ainda bem que eu falei que fica essa propaganda a mais aí para a nossa Casa da Cultura. Volto contigo. Com certeza, Micael. E pode ser a dúvida de outras pessoas também, pode ser o impedimento para outras pessoas. Agora sim, me despeço do Micael.